Música Tenente Gantz, o 17º Batalhão Segundo a Seara Alcária Tenente, na tarde desta quinta-feira, uma apreensão em decorrência de abordagens na área rural de Aralcária e onde a polícia logrou êxito em apreender duas armas, um rifle, uma arma com silenciador e uma quantidade de cocaína. Como que foi que desenrolou toda essa situação para chegar nesse possível traficante? A equipe da Patrulha Rural, comandada pelo Sargento Sumocoski, está realizando patrulhamento e bloqueios na divisa de Aralcária, como de Ituba e também Fazenda Rio Grande. E num desses bloqueios foi abordado um veículo aí, fundido por um indivíduo chamado João Francisco Alves Siqueira, de 46 anos, no qual ele foi encontrado, essas duas armas que ele citou e essa quantidade de droga, 1,380 kg de cocaína, no qual ele estava saindo de uma chácara, lá onde ele aluga ali, para guardar as armas e a droga e estaria indo para a praia. Foi uma apreensão, assim, resultado de um trabalho, um aumento das operações policiais na área rural em decorrente dos assaltos que vêm acontecendo. Qual que é a meta da Polícia Militar, traçada pelo novo comando, voltado para a área rural? Seguindo a linha do Capitão Estoqueiro, a Patrulha Rural vem atuando de segunda a quinta-feira, intensificando o patrulhamento na área rural. Nos outros dias ela atua como reforço na Patrulha do Sossego, mas esses dias que é específico na área rural, eles têm feito bloqueios nas divisas com outros municípios e também patrulhamento, realizando abordagens. E como dessa vez aconteceu essa apreensão, felizmente, tirando em circulação duas armas e também saindo quantidade de droga, a gente espera que, posteriormente, a presença policial também, além das apreensões que vêm ocasionando, inibindo a atuação dos marginais e que possivelmente podem efetuar furtos ou roubos às residências. A atuação na presença da Polícia Militar é muito importante nesses locais. Tenente, qual região rural de Araucária, para que o pessoal possa entender, foi abordado esse cidadão? A localidade de Ganchinho, divisa com Mandirituba, lá na estrada rural está sendo realizado o bloqueio, foi abordado, e próximo tinha uma chácara, que é onde eles estariam guardando esses produtos. E a equipe da Polônia Rural vem realizando, não só nessa localidade, e demais outras, sendo divisa com o Campo Largo, também divisa com o Flamengo Grande, esses bloqueios constantes, visando sempre a presença e, como aconteceu dessa vez, também tirar de circulação armas ou drogas.